O Parlamento Europeu tem muitos espaços disponíveis, como pudemos ver aliás aqui. Há inúmeros congressos científicos a decorrer em Bruxelas, por razões óbvias também, e nós temos feito muito trabalho sobre as questões relacionadas com as doenças, com o cancro em particular, e foi um desafio que foi colocado por esta Associação Científica de realizar aqui o congresso no Parlamento. Eu acho que foi importante fazê-lo, foram três dias muito intensivos, mas foi importante fazê-lo, foi sobretudo intensivo para a equipa organizadora da Associação Científica, como foi intensivo para a minha equipa, mas acho que valeu a pena fazê-lo e chegámos ao fim do terceiro dia e acho que é muito relevante que os cidadãos possam usar o Parlamento como a sua casa para realizar congressos. É muito frequente organizar aqui e acolher eventos com associações doentes ou com doentes ou com investigadores de menor escala, ter trazido umas quantas centenas de pessoas durante três dias para o Parlamento, acho que é um bom sinal. Não, eu gostaria de particular de agradecer a GUA, a NGL e a Marissa por coordenando e organizar esta reunião. Como eu disse, é um dos primeiros científicos de reunião no Parlamento, então é realmente um honra para a UITC trabalhar com o Parlamento do Parlamento. E eu acho que nós fizemos um grande hito e eu acho que nós realmente tivemos um bom sucesso. Então, eu espero que no futuro nós teremos mais reuniões como este e mais diálogos entre pesquisadores, pacientes e Parlamento de Parlamento. O cancro continua a afetar muitos cidadãos da União Europeia e todos os anos são detectados 3 milhões de novos casos, dos diferentes tipos. E em termos de políticas públicas há imensas falhas, eu não consigo enumerá-las todas, mas uma das falhas principais é que não é pensado, por exemplo, o tratamento e a orientação da investigação e do financiamento dessa investigação na área do cancro num sentido completo da doença, desde a prevenção até às fases do tratamento. Nós temos cerca de 90% dos recursos disponíveis dedicados à investigação para os cancros primários, chamamos-lhe assim, para as formas originais, e muito poucos recursos dedicados para as fases de metástases e, contudo, mais de 50% dos doentes de cancro vivem hoje mais do que 5 anos após a detecção da doença e quase 90% das pessoas que vivem com cancro acabam por sofrer mais com a fase das metástases. Os custos associados para as pessoas, custos pessoais associados ao cancro são sobretudo da fase do tratamento, mais do que na fase do tratamento clínico inicial, é do prolongamento do tratamento e de reabilitação que tem mais custos. Eu penso que nós temos que ter isso em conta também, temos que apostar muito forte na prevenção, mas como podemos ver ao longo deste congresso, com os especialistas a falar sobre os ensaios clínicos, por exemplo, ou sobre a qualidade de vida, que era o tema do congresso, e com também alguns doentes de cancro podemos ver, é que há muito poucas respostas para as fases mais tardias ou mais prolongadas da doença. É uma oportunidade de trazer os políticos, os legisladores, os pacientes, grupos e pesquisadores juntos. Eu acho que você não sempre consegue isso dentro da Europa, então o fato de que o Parlamento Europeu hostou esta reunião hoje realmente trouxe todos juntos, e muitas vezes falamos de diferentes ângulos e diferentes frases, então realmente trouxemos todos juntos para formar uma boa rede. Os legisladores europeus têm sempre que aprender com o contacto com o público, seja o público cientista, seja o público paciente. As duas vertentes estão presentes neste congresso, foram extremamente ativos e o legislador agradece a informação que recebe do público, seja ele a montante, seja ele a usante da legislação. A legislação dos clinical trials é uma legislação muito importante, vai condicionar a indústria, vai condicionar tudo quanto tenha aspectos de impacto sobre o paciente e a qualidade de vida é um dos indicadores mais importantes sobre o resultado dos efeitos da ciência e da indústria sobre a qualidade de vida dos europeus. Em última análise é absolutamente essencial para o legislador habituar-se a ter o contacto com aqueles que realmente estão na frente de toda a sua atividade, porque em última análise o legislador só legisla para o público e a favor do público. Se isto não lhe é patenteado, fica com uma grande parte da sua atividade coartada, o que é absolutamente indesejável. Meu nome é Jan Geisler, eu sou a co-founder de uma série de paciente organizações, eu sou um paciente de leuquímica, e eu sou envolvido em várias atividades europeias para trazer o paciente voz para a legislação europeia. Eu acho que é uma ótima oportunidade, e é ótimo que o parlamento europeu está hostando a conferência científica, porque a ciência, os pacientes e o parlamento, os legisladores, precisam trabalhar juntos para criar uma legislação paciente-centrada para os pacientes de cáncer. Eu quero dizer que o cáncer é a principal epidemia na Europa, em que cada terceiro europeu vai ter o cáncer durante o seu tempo de vida. E precisa de um ato e concertado a acção do parlamento, da comissão, dos pesquisadores, da indústria, dos pacientes, para lidar com o problema do cáncer e para melhorar a qualidade da vida dos pacientes de cáncer. Eu acho que se aprende sempre muito, aprende-se, quer nas organizações mais pequenas como nestas organizações maiores. Eu, infelizmente, não pude assistir aos trabalhos todos porque tinha o trabalho normal do parlamento a decorrer, mas daquilo que fui ouvindo, e vou ver o resto que está disponível online, vou ver quando tiver tempo, mas daquilo que fui ouvindo acho que é absolutamente crucial, discutir com especialistas e com doentes, neste caso sobretudo com especialistas. Nós estamos aqui, mesmo à porta, vamos ter muito brevemente a reabertura do debate sobre a diretiva dos ensaios clínicos, que foi uma diretiva muito controversa, que teve muitas críticas sobretudo de especialistas e de doentes, e é muito importante poder ter as visões deles, só para dar um exemplo, nestas matérias, as visões dos especialistas que aqui se deslocaram e dos doentes que aqui se deslocaram, para poder também emendar a mão e corrigir algumas das falhas que houve nessa diretiva. É um debate que vai ter início agora em outubro de 2011 e que é fundamental que se envolvam todos os atores, para que o resultado seja tão negativo como foi a da primeira diretiva, em que houve mais críticas do que propriamente um acolhimento generalizado da comunidade em relação à proposta legislativa que saiu das instituições europeias. Isso é uma ótima oportunidade para começarmos desde já a trocar algumas perspetivas sobre estes assuntos, e como muitos outros aliás, mas para dar apenas um exemplo, temos aqui mesmo à beira da porta a reabertura do debate sobre a diretiva dos ensaios clínicos e os contributos que aqui foram apresentados foram excepcionais a esse nível, para pensarmos bem de como devemos corrigir esta diretiva. Música